E aí meus amigos São Paulinos, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. Agora o São Paulo enfrenta o Corinthians, pelo Brasileirão, tentando subir algumas posições, importante a gente conseguir os três pontinhos para tentar sair das posições inferiores. Depois daquela vitória magnífica contra o Atlético-Guniense e a classificação para o final da Sul-Americana. O São Paulo deve entrar em um clássico contra o Majestoso, com um pouco modificado, por conta de mais uma decisão que a gente tem na quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mais um jogo que a gente entra em campo com desvantagem, temos que reverter o placar. E como já foi difícil com o Atlético-Guniense, com o Flamengo vai ser ainda mais. A gente sabe disso, mas no próximo vídeo a gente fala disso. Agora o jogo contra o Corinthians, o Majestoso. Depois da rápida vinheta, a gente volta com o pré-jogo. Retornando aqui, meus amigos e minhas amigas, para mais um vídeo de pré-jogo no canal do Dr. São Paulino, deixe seus comentários aqui embaixo, né? São Paulo, vocês acham que São Paulo vai vencer o clássico Majestoso contra o Corinthians, né? Comenta aí embaixo, é bom a gente saber a opinião de vocês. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe um like e acione o sininho para receber as novas notificações. Tá bom? Então vamos falar da partida aí, né? Um clássico Majestoso, um clássico importante do futebol brasileiro, paulista, né? E o São Paulo que tem obrigação de somar pontos para conseguir algumas posições melhores na tabela. Eu acredito, tenho falado aí, que eu acho que o São Paulo não vai cair no Brasileirão, né? Por conta de times inferiores, né? Mas é muito sofrimento, a gente tem que fazer contas, né? Ficar vendo jogos do time, torcer a favor de um contra o outro, né? Para o São Paulo não terminar a rodada mais embaixo ainda, né? Então, acho que assim, não vai cair, né? Mas os torcedores já não aguentam mais passar por isso, né? Como foi ano passado, agora esse ano de novo, né? A gente está na final sul-americana, legal, né? Mas nesse momento a gente tem que deixar um pouquinho de lado e pensar exclusivamente no Brasileirão, né? Mas eu acredito aí que o Rogério Senna deve fazer uma mescla de time aí, né? Para dar uma descansada para o elenco aí, que não teve muita folga entre a semifinal da sul-americana e esse jogo, eu volto com o Corinthians, né? Muito em cima, no jogo quinto, domingo, né? Então, acredito que o Rogério deve mexer bem no time e para ir com força máxima contra o Flamengo, né? Então, mas vamos começar a falar aí da ficha técnica, né? A ficha técnica está aí, né? O jogo é válido pela 26ª rodada, né? No domingo, né? Às 16 horas, né? No Morumbi. O árbitro é o Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. O assistente 1 é o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro. E o assistente 2 é o Nailton Júnior de Souza Oliveira, também do Ceará. O quarto árbitro é o Lucas Caneto Belotti, de São Paulo. E o árbitro do VAR é o Rodrigo Carvalhans de Miranda, também do Rio de Janeiro. Como o jogo é domingo às 4 horas da tarde, né? Porque além do Premier, também tem tradição na TV aberta da TV Globo. O Corinthians também tem a disputa da Copa do Brasil no meio de semana, né? Tem uma vantagem melhor que o São Paulo, né? Empatou com o Fluminense em 2x2, né? Agora vai jogar em casa, né? Então, tá muito mais fácil a situação do Corinthians, né? Mas ainda há dúvida se o Vitor Pereira vai mexer no time ali, né? Ou vai vir com força máxima contra o São Paulo. Eu acho que ele diz que ele deve fazer algumas mudanças aí, deixando o Renato Augusto, o Fagner na reserva, né? E pensando mesmo na Copa do Brasil aí, que é uma chance agora também, é uma chance muito grande pra eles obterem um título aí esse ano, né? Quem está fora aí do jogo do Corinthians é o Raul Gustavo, né? Dores no adutor da coxa direita. Rafael Ramos, transição. O Júnior Moraes, transição física. O Maicon, recuperação, uma fratura no pé. E o Paulinho, né? Recuperação de cirurgia no joelho. Ainda deve demorar mais tempo aí pra voltar. Pendurados pra esse jogo. Fausto Vera, Giovani, Juliano e Raul Gustavo. Um provável time aí do Corinthians deve ser esse. Cássio, Fagner, né? Balbuena, Gil e Fábio Santos. Fausto Vera, Duqueiroz e Juliano. Renato Augusto. Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. Já o São Paulo, né? Com essas duas decisões, né? De copas, né? Então, o Rogério vai mesclar mesmo, você tem certeza, né? Independente ser clássico, né? Ele vai mesclar, né? Com certeza, né? Ele tem alguns desfalques, né, o Rogério? O Gabriel Neves se machucou, né? Machucou naquele jogo mesmo contra o Téjico Inense, né? E vai ficar fora aí, possivelmente até da final da Sul-Americana. Ele não volta, né? E o Pablo Maia aí é o favorito pra substituir, né? Nesse jogo e nos outros, né? Então, quem está fora do jogo aí? É o André Anderson, o Arboledo, o Caio, o Gabriel Neves, o Moreiro e o Nicão. Todos lesionados. O Elton, suspenso, né? Do jogo contra o Cuiabá, né? Que ele foi expulso. E o Beraldo, o Rodriguinho estão na seleção sub-20. Quem está pendurados? É o André Anderson, o Éder, o Igor Vinícius, o Miranda, o Nicão e o Rafinha. O provável time do São Paulo, segundo os setoristas do São Paulo, deve ser esse. Felipe Alves no gol. Felipe Alves seguindo aí como goleiro. Apesar que contra o Flamengo vai o Jandrei, né? Felipe Alves não tem inscrito. Felipe Alves, Rafinha, Miranda, Ferrares e Reinaldo. Uma linha de quatro. Pablo Maia, Thales Costa, Igor Gomes e Galopo. Luciano, Oéder e Caleri. Então esse é o time aí que os setoristas têm falado aí, né? E às vezes pode ter alguma outra mudança nesse time aí, né? Eu sempre falo aí que clássico, né? Clássico é um campeonato à parte, né? Tá? É um campeonato à parte entre os... Como posso falar, né? Dos rivais, né? Ninguém quer perder clássico, né? Mas tem que pensar que você tem uma coisa mais importante à frente, né? Então assim, não penso que seja errado mesclar o time, né? Como o Rogério tem feito já há muito tempo, né? E mais, né? Ficar de olho, né? Ficar de olho em um brasileirão aí que pode... Pode uma hora ou outra aí dar um susto na gente, né? Vamos torcer, vamos torcer que o time jogue com aquela vontade que apresentou na quinta-feira, né? E aí sim, né? Independente de qual o time for, né? Jogando com vontade, determinação, né? Você sempre supera aí a qualidade do adversário, tá? Meus amigos, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like que fortalece muito o canal. Se inscreva se você não for inscrito e acione o sininho para receber as novas notificações. Depois a gente faz aí um vídeo de pós-jogo, né? Falando de como foi essa partida aí, o clássico majestoso, né? Lembrando que tem um tabu aí, né? São Paulo não perde para o Corinthians no Morumbi desde 2017, né? Então, São Paulo, apesar de, com certeza, ir com o time notificado aí, é favorito, né? Por todo esse histórico aí, né? Mas vamos ver, né? Então agradeço mesmo, de coração, todo o apoio de vocês, né? Lembrando que a gente está aí agora na luta para mil inscritos, né? Chegamos a 500, é uma marca fantástica, mas agora mil também, né? Fabuloso, né? A gente vai chegar nessa com o apoio de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!